Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimes.car Galera, atendendo ao pedido por vocês, estamos aqui na loja Puro Hobby, vim buscar algumas miniaturas aí para estar mostrando para vocês e aproveitar, dar uma geral aqui na loja, ver as novidades, o que chegou. Então acompanha aí, estou atendendo a pedir de vocês, então por favor, dê o like, se está vindo novo aí, você é novo, caiu de paraquedas no canal, se inscreva, tem bastante coisa legal aí, visite as nossas playlists, tem reforma do astro, tem toro, tem loja de miniaturas, viagem, enfim, tem muita coisa legal galera, tem evento, evento Interlagos, então tem muitos vídeos legais aí para atender todo o público que ama e gosta de carro. Então aproveita que a gente vai, bom, se inscreve aí e aproveita aí o vídeo que nós vamos ver as novidades aqui na loja Puro Hobby. Olha aí rapaziada, para quem gosta de condicionar bonecos, olha só que legal. Aqui está 45 cada, aqui eu creio que esteja também em 45, mas eu vou deixar na descrição, aí ó, abaixo do vídeo, WhatsApp, tudo da loja, tá galera? Vocês entram em contato com a loja, se quiser saber aí direitinho mais as novidades, olha que legal. Para quem curte colecionar bonecos, olha, tem muita coisa bacana aqui, tem alguns jogos, olha o boneco do Sonic. Tá 25K desses daqui, tá rapaziada? Aqui tem alguns Hot Wheels, 15 pila, olha só que bacana. Para quem curte Hot Wheels, tem uma linha ali atrás também de usados, então preço bem variado, tá bacana também. Vou estar mostrando para vocês ali de Hot Wheels também, tá galera? Olha que legal esses ônibus, está saindo 60 reais cada um, eles são de plástico, tá galera? Não é miniatura de ferro, aqui tem alguns também que são de plástico, para quem curte colecionar de plástico. Esses aqui já é de ferro, esses aqui são de plástico. Aqui nós já temos alguns dos Velozes e Furiosos. Esse aqui é da escala 1x32, olha o valor, tá 120 cada, se eu não me engano é isso, é ó, 120 cada. Liniaturas temáticas, né, o da jata. Esse aqui é o Super Máquina, escala 1x32, esse aqui se já viram, tem até no canal, quem quiser, 160. Tem as motos, para quem curte moto, olha só que bacana. As motos estão saindo aqui da escala 1x18. 70, tem, bom, tem 73, de 80, tem uma variação no preço aí, tá rapaziada? Então entra em contato com a loja para saber direitinho, aí se você gostou de algum modelo aí. Vou dar um print aí, e ver o valor direitinho, ó. Estou até esperando um pouco para a galera pegar, porque tem uma variação, não é padrão o valor. Aqui temos uma Amarok, escala por 32, por 99, 99, 100 reais, né? Aqui temos mais alguns de plásticos, mais moto, essas aqui são de plástico também, tá? É de plástico ou não? É de plástico. Olha só que legal para decorar, galera. Vem bacana essas daqui, hein? Parece rodinha de rolemã, se não me engano deve ser rodinha de rolemã. Isso aqui é a escala 1x12. É grande essas motos, hein? Está saindo por 114, 140, alguma coisa assim. Não estou conseguindo identificar aqui, galera. Estes aqui, olha que legal. Tudo MDF, olha. Está saindo por 60 reais. Aqui é a ala do caminhão, ó. Escala 1x32, 160. Olha, bonito, hein? Acho que eu vou levar até um desses para fazer vídeo. Belas miniaturas, hein? Aqui em escala 1x24, galera. Aí o preço é variado e tal. Tem de 239, 195. Olha, o Brunão fez uma bela promoção aí mês passado, vocês perderam, hein? Estava a 130 pau por causa da miniatura dessas. Vocês perderam. Aqui em escala 1x24. Aqui eu creio que é menor a escala. Escala 1x31, quase 1x32. Aqui mais miniaturas da escala 1x24. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui está 99 cada. Os alfas Romero. Ó, estamos no avião aqui, ó. Para quem gosta de colecionar avião. Ó, muito bacana. Estes aqui são de plástico. Para quem curte, eu gosto de colecionar, ó. Chegou. Os maquinários aqui. Tem mais miniaturas aqui de escala 1x24. Ó. Galera, tem bastante coisa. O preço é aquilo lá que nós falamos, tá? Tá na faixa aí de 195. Ó, 194, 200. Você vai achar, acho que é mais caro aí. 250, por aí. Escala 1x24. Ó, que legal aqui. Isso aqui está parecendo maior a escala. Olha só que legal o caminhão. Saindo por 160. Com certeza, esse aqui descala por 43. Se não me engano, é isso. Eu não estou enganado. Esse aqui está parecendo 1x18. 379, ó. 380. Deve ser 1x18 isso aqui. Essas aqui são 1x18 ou não? É 1x24. 1x24? É, rapaziada. Me enganei. Nossa, mas está muito grande isso aqui. Parece 1x18. Mas é escala 1x24, tá? É que essa aqui está bem grande. Parece 1x18. Ó, temos mais uma Amarok aqui. Um Fusca. Tudo escala 1x24, galera. Olha que legal. E é o preço que nós falamos. Está variando aí de 190 a 250, no máximo, né? Mas é melhor perguntar aqui, porque tem uma variação grande. Que promoção, ó. Está saindo por 90 cada uma dessas miniaturas que estão aqui, ó. Inclusive, essas aqui a gente já fez vídeo no canal. Áudio. Aqui mais escala 1x24. Aqui também, ó. Essa aqui é 1x50. Tem até vídeo no canal. Aqui chegamos na minha aula predileta. Escala 1x43, galera. Estou pegando reflexo aqui, ó. Mas, ó. Aí, acho que, se eu não me engano, a mais cara aqui está saindo por 75. Ó, essa está 60. Também tem uma variação aqui. Mas a mais cara está saindo por 75. Essa aqui está saindo por 75. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Essas aqui estão todas à venda. Ó, essa aqui é os hot wheels que eu falei. Essas aqui estão saindo 10 cada. Essas temáticas aqui estão 20. Essa 12. Essa 12. Essa 12. 12. 20. 20. 5 reais, ó. Mas vai precisar reformar. Com certeza era de criança, brincava. Essa aqui está 5 reais, olha só. Essa está 20. Essa aqui de cima é 20 também. Essa é 15. 20. 15. 25. Ó o helicóptero, que legal. 10. 10. 7. Aqui provavelmente deve estar 10. 15. 6. Está bem variado o valor aqui, rapaziada. 10. Está precisando de reparo. 7. 7. 15. Esse aqui é 10. 3 reais, ó. 4 reais. 8 reais. Para quem gosta... Olha que legal aqui as viaturas. Esse cara... Esse cara deve ser um por 36. Espera aí. Um por 33. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui não está falando, não. Bem bacana, rapaziada. Essas daqui estão saindo quanto? É, o mesmo preço da mesa. Um por 43%. Olha aí, rapaziada, ó. Leva 3 e paga 100. Olha só que legal. Olha. Olha. Olha aqui tem mais Hot Wheels. aqui 25. Aqui 25. Esse não está com preço ainda, mas deve estar nessa faixa, ó. Tudo 25. Aqui está no escala 1 por 64. Aqui está no escala 1 por 64. Olha aí, galera. 3 por 100, ó. Promoção. Olha aí, galera. Aqui tem uma variação de escala, mas a gente vai colocar como se fosse escala 1 por 32, né? Mas ela tem uma variação aqui nas escalas, mas são próximos de 1 por 32, tá? As que não são. Tem bastante coisa aqui, galera. Olha só que bacana. Olha só que bacana. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se interessou, vou deixar tudo aí na descrição abaixo do vídeo. Entre em contato aqui na loja Puro Hobby. Você vai estar falando com o Brunão ou com o Léo aqui, o Leonardo. Vai estar aqui, olha o chefe ali, ó. Só entrar em contato com eles. Eles vão te atender aí com o maior carinho, maior paciência do mundo. Então, vê, olha direitinho no vídeo. Gostou? Entre em contato. Pode ficar tranquilo que o atendimento aqui é top. E, ó. Tem promoção. Aproveita. Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!